Perspectiva, um programa do Observatório do Terceiro Setor, explorando os horizontes da realidade brasileira. As mulheres representam 62% das pessoas que realizam trabalho voluntário no Brasil. Isso segundo a PNAD Continua, que é a Pesquisa Nacional por Amostras de Domicílios. Eu sou o Francky Valverde e começa agora o Perspectiva, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Hoje, nós vamos falar sobre as mulheres no terceiro setor. E, para isso, nós trazemos aqui duas convidadas, duas especialistas nessa área. Rebeca Tavares, presidente e CEO da Brasil Foundation. Rebeca, seja bem-vinda ao nosso programa. Obrigada, Francky. Nossa convidada também para o programa de hoje, para discutir as mulheres no terceiro setor, é Luana Braga, doutorando em Antropologia Social pelo Museu Nacional da UFERJ, membra do Coletivo Negro Marlene Cunha, coordenadora do Núcleo de Pesquisa e Memória da Mulher Negra, do Fundo Aguibara, e membra da segunda turma do Projeto Saberes da Rede Como Há. Seja bem-vinda, Luana. Muito obrigada. Bom dia. No Perspectiva dessa semana, teremos também a participação da nossa colunista, Andressa Trivelli. Também contamos com a parceria de conteúdo aqui do Observatório do Terceiro Setor, a ONU News, com uma informação importante direto de Nova Iorque. E, além disso, também nós teremos o nosso momento musical, que é uma música que nós vamos colocar e vamos conversar com nossos convidados a respeito dessa música, o momento mais descontraído do nosso programa. Fique sintonizado aqui na Rádio Brasil Atual e não perca nenhuma dessas novidades que nós vamos ter aqui no nosso programa. A Brasil Foundation mobiliza recursos para investir em ações que transformem o Brasil. É uma fundação que conecta líderes e organizações da sociedade civil com redes globais de apoio que promovem equidade, justiça socioambiental e oportunidades no país. Rebeca, como é que é a atuação da Brasil Foundation? A Brasil Foundation tem quase 25 anos de idade. Vamos completar no ano que vem. E somos uma fundação binacional. Temos a identidade jurídica dentro do Brasil e também a identidade jurídica aqui em nossos Estados Unidos. Justo aqui falamos de Nova Iorque. E nós temos a missão, como você falou, Franklin, de transformar as vidas das pessoas brasileiras no sentido de equidade racial, equidade de gênero e socioambiental. E nós captamos recursos através de filantropia, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil e outros países, com o destino de apoiar entidades do setor social em todo o Brasil. Então, já temos doado mais de um milhão de reais por ano durante muitos anos e trabalhamos em todos os estados brasileiros e quase um milhão de entidades pequenas e financiamentos dentro do país nestes anos. Perfeito. Nesses 25 anos, como você disse que existe a fundação, é notória a mudança no Brasil da questão da justiça socioambiental, da equidade, das oportunidades? Mudou muito a realidade quando iniciou para hoje? Ou, digamos, que ainda é muito pouco para o tanto que precisa ser feito? Bom, eu devo confessar que eu acho que ainda há muito a que fazer. Trabalhamos estes anos todos e outras entidades também trabalhando muito mais, depois da emergência da sociedade civil, depois da autocracia. Então, durante esse tempo todo, muitas entidades do setor social estão promovendo direitos, direitos humanos, direitos ambientais, equidade social, desenvolvimento econômico também, com mais equidade entre os estratos sociais. E temos muito ainda para atender, mas eu diria que a Constituição de 88 realmente foi um momento muito importante para garantir os direitos da cidadania. que estamos no processo de estabelecer e fortalecer as instituições para implementar todas as promessas da Constituição. Perfeito. O Fundo Aguibara é uma ONG que trabalha na luta pela dignidade humana, equidade racial e de gênero, por meio da promoção do acesso a direitos socioeconômicos às mulheres negras de todo o Brasil. Luana, eu diria assim como é que é o Fundo Aguibara, essa ONG que você pertence, como é que se dá, como nasceu o projeto do Fundo Aguibara? Bom, o Fundo Aguibara nasce no ano de 2020, durante o período da Covid-19, durante o período pandêmico. O Fundo Aguibara nasce na cidade de Campinas, com a Aline Odara e com a Fabiana. A Aline, ela já era uma pessoa muito... Elas eram pronistas na Universidade da PUC de Campinas e, diante do contexto da pandemia, elas se viram num contexto de muita vulnerabilidade e elas começaram a organizar, sistematizar vaquinhas para se ajudar e apoiar também outros alunos pronistas que tinham ali dentro da universidade. E aí, ela começa a fazer a primeira vaquinha para conseguir uma máquina de costura, para uma amiga poder costurar e conseguir dinheiro para se manter na universidade. Depois, uma outra para conseguir arrumar a bicicleta, para poder vender doces e pães na rua. E aí, ela percebe que ela estava fazendo muitas vaquinhas e as pessoas já estavam incomodando. Elas já estavam com vergonha de toda semana ter mais de uma vaquinha oferecendo. E ela falou, isso é sistematizar tudo isso, né? Então, ela começou a organizar coletivamente os amigos dela. Se cada amigo doasse 20 reais todo mês, ela juntaria esses recursos e cada mês ela apoiaria a iniciativa de uma mulher negra. Logo quando ela pensou isso, ela conseguiu sistematizar 20 amigos. Em menos de três meses, nós éramos mais de 300 pessoas. Em menos de um ano, nós conseguimos os nossos primeiros aportes financeiros de organizações maiores, né? Como... E hoje, nós temos apoiadores como o Tid Cetuba, um movimento bem maior, entre outros também. Instituto Beija e alguns internacionais. E aí, nós temos, então, três anos de história. Nós já impactamos cerca de 2.500 iniciativas em 14 estados brasileiros. E nós começamos... E o nosso foco é garantir justiça econômica e direitos econômicos, sobretudo para mulheres negras, né? Porque o Fundo Aguibara, ele é uma palavra que vem do Yorubá, o Aguibara significa potência. Então, nós buscamos potencializar mulheres negras, né? De modo que a gente acredita que, ao incluí-las no meio de inclusão produtiva, a gente consegue também, na outra ponta, combater o racismo estrutural que existe dentro do nosso país, de certa forma. Perfeito. E eu gostaria de saber, tanto da Rebeca como da Luana, como fazer para participar das suas organizações, né? Rebeca, como é que as pessoas podem participar do Brasil Foundation? Principalmente, nós procuramos pessoas para doar, doadores, porque essa é a nossa missão principal, é de financiar entidades e projetos do setor social no país inteiro, ao nível da comunidade. Nós sempre apoiamos os pequenos, né? As entidades em todas as comunidades. Então, não importa o tamanho da doação. Pode ser uma doação recorrente mensal de 20 mil reais. Pode ser uma doação de uma vez só de 100 mil reais também. Aceitamos também, temos, tivemos uma doação da McKinsey Scott de 5 milhões de dólares e recebemos, especialmente durante a pandemia, doações de 2 dólares, né? Então, aceitamos e convidamos todos os brasileiros e não brasileiros que querem investir no futuro do Brasil a doar, né? Repetindo, não importa o tamanho da doação. E vamos canalizar essas doações para as mais necessitadas e pessoas que estão criativamente renovando soluções para os problemas sociais e econômicos do Brasil. A parte da doação, também temos um corpo de voluntários. Temos muitas pessoas aqui nos Estados Unidos e também no Brasil que estão ajudando através de sua ajuda para as nossas funções operacionais. A gente não trabalha assim dentro dos projetos, mas temos muitas pessoas ajudando no nosso trabalho de avaliação de projetos, de repasse dos fundos, avaliação dos resultados, etc. Perfeito. E para a pessoa obter informações como para proceder a essa doação, tem algum site, algum... Exatamente. O nosso site é www.brasilfoundation.org e vai direto no site para doar. E é muito fácil, pode doar através de PIX, de cartão de crédito, e até poderia colocar qual é o tema prioritário que você quer apoiar. Pode ser mulheres, essa semana das mulheres, mas também pode ser meio ambiente, a questão racial, desenvolvimento econômico. Então, nós tentamos sempre apoiar as atividades que esses doadores querem apoiar. Perfeito. E no caso do Fundo Aguibara, Luana, como é que as pessoas podem fazer para contribuir com o fundo? Muito legal. No Fundo Aguibara, nós atuamos em cinco frentes. Assim como o Rebeca também disse, para a gente é muito importante as doações, sobretudo porque são elas que fazem com que o Fundo Aguibara exista e que a gente consiga dar manutenção aos nossos programas para atender as nossas mulheres na outra ponta. Então, a gente tem, de um lado, quem quer participar dos nossos programas, de inclusão produtiva, socioprodutiva, e também dos vários projetos, porque, como a gente pensa, nós abrimos programas onde abrimos editais para que mulheres negras possam se inscrever. E aquele determinado grupo de mulheres selecionadas, elas vão participar de uma série de formação política e também técnica, e depois, no final dessa formação, elas recebem um aporte financeiro para que elas possam investir nos seus negócios. Então, mas não só, porque a gente não tem programa só voltado para empreendedorismo social, mas nós também temos programas voltados para acolhimento de mulheres negras. Nesse momento, por exemplo, nós estamos com um projeto aberto, que é o Irelê, que é um projeto de acolhimento para mulheres negras vítimas de violência. Então, se as mulheres, a gente não foi um processo seletivo aberto, até pensando na segurança dessas mulheres, então o Fundo Aguibara fez já parceria, contato com outras instituições que já cuidam de mulheres vítimas de casos de violência, para receber indicações de casos de mulheres para que a gente pudesse acolher, oferecer tratamento psicológico, dar suporte e capacitação para poder inserir essa mulher no mercado de trabalho também, pensando a sua autonomia e emancipação, tanto emocional quanto política e econômica. Bom, isso de um lado. Do outro lado, as doações são muito importantes para que a gente possa manter as nossas cinco frentes de atuação ativa, que é os programas de inclusão e proteção para as mulheres negras, a nossa consultoria de diversidade e inclusão que a gente oferece para empresas e para todo mundo do setor privado, a nossa frente de economia criativa e comunicação, que a gente sempre faz, a Feira Aguibara e o Festival Aguibara, onde nós fazemos feiras com todas essas mulheres empreendedoras e também discutimos temas como justiça econômica para mulheres negras e potencializamos isso dentro de um festival e de um jantar especial que a gente realiza uma vez por ano para arrecadar fundos, para fazer a manutenção desses projetos e atendimento dessas mulheres. Nós também temos a Frente de Produção de Dados e Conhecimento, que é o NUPEN, que é o Núcleo de Pesquisa e Memória da Mulher Negra, e Incidência Política, na Frente de Advocacy, que está diretamente ligado com essa produção de conhecimento, entendendo que, uma vez que historicamente, sobretudo no Brasil, as políticas públicas foram construídas com uma ausência de dados racializados e o terceiro setor também tem uma lacuna muito grande no que diz respeito a isso e o atendimento de mulheres negras, a gente viu a importância de se criar esse núcleo e produzir esse conhecimento nesse sentido para que a gente pudesse avançar, tanto na política pública, quanto também na disputa de uma desburocratização e na garantia de recursos para que mulheres negras pudessem, cada vez mais, acessar esses recursos e garantindo as suas autonomias e que a gente pudesse mudar um pouco os dados de como eles são colocados hoje, onde nós somos, as mulheres negras são a base da sociedade e em todos os lugares que você vai olhar as discriminações e os contextos de desigualdade, elas ainda ficam como a grande ponta da desigualdade. Você vai olhar nos últimos anos pensando, sobretudo, do projeto de violência, nós percebemos que o Brasil investiu fortemente quanto à política pública no combate à violência contra a mulher e isso trouxe resultados muito positivos para nós. Diminuíram, sim, os casos de violência contra a mulher quando você olha a política como um todo, ela universalmente. Quando você abre os dados dessa política pública, você percebe que o que diminuíram foram os casos, sobretudo, das mulheres brancas da classe média, porque quando você vai olhar para os dados, sobretudo durante a pandemia, das mulheres negras, esse dado aumentou. Então, por mais que a gente tenha feito um intensivão de uma política pública super importante, visto que o Brasil é o quinto país que mais mata mulheres no mundo, as mulheres negras continuam morrendo, continuam sendo vítimas de violência e esse número não tem diminuído. Então, a gente precisa fazer recortes raciais para que a gente consiga atender essa parcela da população que a gente ainda não conseguiu chegar. Então, esse é um dos motivos desse programa, por exemplo, ser um dos programas do Fundo Aguibara nesse momento. Correto. Durante o programa, a gente vai desenvolver mais isso, Luana. A gente sabe que a mulher negra, infelizmente, ela sofre dupla ou tripla discriminação, por ser mulher, por ser negra e muitas vezes até por ser pobre. Enfim, mas isso a gente vai discutir durante o nosso programa. Agora chegou o momento de nós ouvirmos a nossa parceira de conteúdo, a Rádio ONU News, que vem com uma reportagem especial. Participação de mulheres na política é marcada por assédio e tem ritmo reduzido. Vamos ouvir o Felipe de Carvalho da ONU News em Nova Iorque com as suas informações. Notícias do Mundo com a ONU News. De acordo com o relatório Mulheres no Parlamento 2023, lançado pela União Interparlamentar nesta terça-feira, a proporção global de mulheres atuando no poder legislativo aumentou para 26,9%, com base nas eleições e nomeações que ocorreram em 2023. O crescimento foi de 0,4% em relação ao ano anterior, semelhante ao aumento observado em 2022, porém, mais lento do que nos dois anos anteriores. Em 2020 e 2021, o aumento foi de 0,6%. Ruanda liderou mais uma vez o ranking mundial, com as mulheres representando 61,3% dos assentos da Câmara dos Deputados, seguido por Cuba e Nicarágua, com 55,7% e 53,9%, respectivamente. Regionalmente, as Américas mantiveram a posição de longa data com a maior representação de mulheres, com 35,1% em janeiro de 2024. O Brasil é mencionado positivamente por ter indicado a primeira pessoa indígena para chefiar um ministério, a ativista e ex-deputada Sônia Guajajara. A África subsaariana registrou a maior melhoria dentre todas as regiões, com um aumento de 3,9 pontos percentuais nas eleições de 2023, em comparação com as votações anteriores nos mesmos países. Os maiores ganhos foram em Benin, Esuatine e Serra Leoa, possibilitados por políticas de cotas. O relatório da UIP observou que várias mulheres líderes de alto nível abandonaram a arena política em 2023. Muitas delas citaram o esgotamento e o aumento do assédio online como as principais razões para a saída. No início do ano, Jacinda Arden deixou o cargo de primeira-ministra da Nova Zelândia e decidiu não se candidatar novamente ao seu assento parlamentar. Alguns meses depois, Sanna Marim, a ex-primeira-ministra da Finlândia, que saiu do poder nas eleições de abril, também renunciou ao cargo de deputada e decidiu abandonar a política. Várias deputadas holandesas proeminentes também renunciaram. O relatório da UIP destacou ainda que as questões de gênero surgiram frequentemente no topo da lista de prioridades dos eleitores durante os ciclos eleitorais do ano passado, especialmente os direitos reprodutivos das mulheres em países onde o aborto continua a ser uma questão controversa. da ONU News em Nova Iorque, Felipe de Carvalho. Aí, tivemos o Felipe de Carvalho, da Rádio ONU News, nossa parceira de conteúdo, falando sobre essa matéria, a participação das mulheres que cresceu, que é um fato bastante positivo, mas que precisa melhorar muito ainda, está longe do que seria o ideal. Rebeca, nos Estados Unidos, a situação, que é um país que tradicionalmente tem uma participação de mulheres na política, precisa melhorar ainda ou o equilíbrio aí é satisfatório? Não, bastante. Primeiro, eu queria parabenizar o Felipe, que eu conheço, ele faz um excelente trabalho, esses dados foram super relevantes, e eu quero voltar ao tema que ele mencionou, mas nos Estados Unidos estamos ainda no patamar de aproximadamente 24% dos parlamentares femininos, então, femininas. e é muito difícil de passar nesse patamar. Realmente, no mundo inteiro, existe mais ou menos um patamar de 24%, 25% na maioria dos países, e em outros países está sobrepassando, e estamos muito felizes com o progresso também no Brasil. Mas, ainda, o tema que o Felipe citou, essa questão do assédio, da violência contra as mulheres na política, e essa é universal. Nós observamos isso em todos os países do mundo, e é violência física, violência verbal, abuso, e assédio, através das mídias digitais. Aqui nos Estados Unidos, temos mulheres que são juízes, parlamentares, outros que são oficiais no judiciário, em várias partes do judiciário, que estão sofrendo ameaças até físicas na frente das casas delas, inclusive os filhos estão sendo ameaçados, e justamente por esse motivo, muitos mulgueiros estão saindo do poder público. É uma questão muito séria. Perfeito. Luana, nesse quadro que a Rebeca colocou, analisando a situação brasileira, não há como lembrar o caso que ainda não foi solucionado, e queria ter um breve comentário seu para a gente voltar ao tema das mulheres no terceiro setor, mas acho que é importante comentar o caso da Marielle Franco, que eu acho que ainda persiste saber quem foi o mandante do assassinato da Marielle Franco e o seu motorista. Pois é, eu acho que o caso da Marielle Franco foi um grande escândalo, inclusive ao mesmo tempo que solucionar o caso da Marielle Franco é uma questão de justiça, mais do que isso, é uma questão de fortalecimento da democracia desse país. Esse dado é muito alarmante, acho que assim como a Rebeca trouxe, eu acho que o Brasil, a gente ainda tem camadas mais profundas, quando a gente está pensando na falta de equidade de gênero e de raça que existe e sobretudo na política. As mulheres, nós somos maioria da população brasileira, as pessoas negras são a maioria da população brasileira, mas quando a gente olha para o parlamento, quando a gente olha para o Congresso Nacional, nós ainda somos minoria. Inclusive durante as próprias campanhas, eu lembro de um dado que saiu das eleições de 2016, não está tão recente assim, mas eu lembro que 4,1% das candidatas às prefeituras, às eleições de prefeituras, eram mulheres. Em contrapartida, 57,7%, quase 60% era de homens, homens brancos, com quase 30% de mulheres brancas. E aí, desse número todo, somente 3% de mulheres, de candidatas de mulheres negras foram eleitas em todo o Brasil, somando vereanças e prefeituras, que davam em torno de 180 mulheres. Aí tu pensa, 180 mulheres para mais de 5 mil municípios, o que esse número diz? É verdade. No que diz respeito à representatividade. Pensando só por um lado da representatividade, por outro, você tem toda a questão da violência, da violência política, do assédio, e disso que foi colocado aqui pela Rebeca. E aí tem uma coisa que é a tal da necropolítica, de quais vidas equivalem a pena serem vividas e quais vidas a gente legitima determinadas violências ou não. A morte da Marielle foi um recado. Sim, sem dúvida. Esperemos que agora, nas próximas eleições desse ano, já comece a virada. Nós tivemos aí um período bastante complicado na história do Brasil, nos quatro anos do governo que antecedeu o atual. E esperemos que agora a situação mude que a gente consiga este ano atingir um outro patamar. Os homens representam 66% dos cargos em conselhos deliberativos de organizações de investimento social, privado. Isso de acordo com o censo GIF 22-23. GIF é o grupo de institutos e fundações e empresas. E um outro dado importante, mesmo o terceiro setor sendo composto majoritariamente de mulheres, o relatório GIF apontou que em 9% das OSCs a composição é exclusivamente de pessoas do gênero masculino. E aí eu quero fazer a pergunta para vocês duas. O que pode ser feito para ampliar a liderança de mulheres no terceiro setor, já que elas são maioria? Vamos lá, Rebeca. O que pode ser feito para mudar esse quadro? Obrigada, Franklin. É muito interessante, só para começar, que no Brasil e tanto quanto em outros países como nos Estados Unidos, muitas vezes o setor privado tem avançado um pouquinho mais ou mais rapidamente nesse sentido de equidade de gênero tanto na executiva, a parte executiva das empresas quanto nos conselhos. Essa é parcialmente por causa de algumas leis e normas políticas que estão sendo promovidos. No Brasil, não deu outro que realmente o setor privado está avançando a uma porcentagem maior do que em outros setores da sociedade com relação às mulheres nos conselhos. Mas, para promover mais mulheres nos níveis executivos e cooperativas e nos conselhos tanto da área social quanto do setor privado, é muito importante começar cedo quando as pessoas porque tem muitas mulheres na parte que estão entrando nos primeiros níveis. Então, essas mulheres começam a sair da força de trabalho ou aceitar cargos mais paralelos na idade reprodutiva. As empresas e as entidades também sociais não estão possibilitando que a mulher concilia a família a criação da família e o trabalho enquanto o homem não precisa se preocupar. Os homens nunca citou que a família os filhos eram um impedimento para o avanço na profissão dele. Então, essas são as mulheres. Então, o setor social tanto quanto o setor privado tinha que realmente acomodar com licença de maternidade a possibilidade de compartilhar uma função dentro da entidade e ou de trabalhar remotamente o tempo parcial. Essas são medidas para manter as mulheres dentro da força de trabalho e possibilitar sua ascensão dentro da entidade. A parte dos conselhos, nós temos muitas pesquisas agora globais que confirmam que as mulheres nos conselhos tanto na social quanto no setor privado. Quando existem mais mulheres nos conselhos, essas empresas têm muito mais estabilidade, menos volatilidade nos resultados porque as mulheres sabem como identificar melhor com os mercados para a maioria dos produtos. As mulheres representam 80% das decisões de consumo no mundo. Então, elas entendem melhor consumidor e elas também têm muito mais entendimento de como diversificar os mercados e também diversificar os produtos para atendir mercados diferenciados. Então, existe um raciocínio de linha direta entre o resultado da empresa e a participação de mulheres na governança tanto da empresa quanto no setor social. Perfeito. Luana, você está na fundação do Fundo Aguibara, que é destinado principalmente para as mulheres negras. E aí, com vocês, acredito eu que a participação da mulher no fundo é majoritária, não? Sim, nós somos um grupo de mulheres, na verdade. Contratamos recentemente o nosso primeiro homem, que é o Lamarck, que está vindo na comunicação do núcleo de pesquisa do Nupem, mas somos um grupo hoje, se não me engano, de 16 mulheres e um rapaz, somos 17, um homem e 16 mulheres. O fundo, ele nasce desse lugar, de pensar essa potenciação de mulheres para mulheres negras nesse campo, sobretudo. E aí, eu queria complementar uma coisa que a fala da Rebeca, que foi impecável, assim, acho que nem preciso mais me desdobrar e nem defender por A mais B a importância de compor das mulheres estar nesses espaços de poder e o quanto já foi provado por A mais B a sua capacidade e competência e o quanto melhora com nossos corpos lá dentro. Mas eu acho importante também falar da pluralidade dos corpos que estão construindo esses lugares. Eu venho aqui muito pautando esse lugar da raça e do gênero que é muito lugar de onde eu falo e da organização que eu construo também. Que você trouxe esse dado do Censo GIF e teve uma coisa que me impactou muito porque quando eu olho o Censo GIF de 2020 e olho para o Censo GIF de 2022 e você vai olhar para os conselhos diminuiu o percentual de pessoas negras que ocupam os cargos que estão ocupando os cargos de conselho dentro das organizações. Em 2020 esse número era cerca de 32% de pessoas. Agora em 2022 esse número caiu para 26% ou seja 6 pontos percentuais. e nesses últimos anos o que a gente mais discutiu dentro do terceiro setor e da filantropia foi sobre a importância da equidade de raça e de gênero. E aí mesmo diante disso e aí você também traz um dado lá de quanto o pessoal está investindo. Eles falam mais de 70% está investindo transversalmente em raça e pensando isso. mas aí as organizações de ponta que eu conheço não receberam esse dinheiro necessariamente. E aí eu fico me perguntando como é que a gente vai olhar para esse terceiro setor como é que a gente vai fortalecer as organizações de base se nós não tivermos também diversidade e sobretudo equidade de raça e de gênero construindo os conselhos e as organizações. porque algumas questões elas passam pela subjetividade daquilo que marca o nosso corpo e a nossa trajetória. Então às vezes tem um silêncio muito grande na sala porque o problema não está ali dentro porque a partir do momento que ele começar a fazer parte isso passa a ser uma discussão coletiva e aí a gente pode pensar então como é que a gente direciona de fato os recursos para a gente pensar quem e para quem o terceiro setor vai servir e também a filantropia já que a gente está falando tanto na necessidade de se combater desigualdades e promover justiça social sobretudo no nosso país. Certo. Chegou a hora do destaque da semana do site do observatório do terceiro setor. Aqui está uma das matérias que fez mais sucesso no nosso portal nos últimos dias. O Instituto promoveu balada inclusiva para jovens com síndrome de Down. O Instituto Unidão promoveu a balada chamada bala Down que é inclusiva e celebrou e destacou a autonomia e inclusão de jovens com síndrome de Down. O evento aconteceu no dia 10 de março. Para você saber mais sobre essa matéria sobre essa bela iniciativa que foi feita pela Unidão eu convido a todos e todas para visitarem o nosso site observatório três setor ponto org ponto br e não se esqueça o três é em numeral e isso é fundamental. agora chegou também a hora da nossa coluna desafios do terceiro setor que hoje temos como convidada a Andressa Trivelli que é fundadora e diretora executiva da rede Pecorra. Olá Andressa tudo bem com você? Quais as novidades que você traz para nós hoje? Desafios do terceiro setor um olhar feminino Olá gente eu sou a Andressa Trivelli sou diretora executiva e fundadora da rede Tecorra e desde 2007 a gente se dedica a ajudar no planejamento e na implementação de projetos no campo de impacto socioambiental. O observatório me convidou aqui hoje para falar um pouco sobre os principais desafios que a gente vê no terceiro setor e eu vou trazer para vocês uma perspectiva da minha perspectiva naquilo que eu vejo como empreendedora como consultora e também como eu já fui em outras situações integrantes de equipes de organizações do campo. Eu percebo muitas vezes que as organizações executam projetos espetaculares mas a gente sofre muito no percurso porque a gente enfrenta mais desafios do que precisava num esforço de tentar conectar o planejamento com a execução. Então as lideranças e eu já estive nesse lugar a gente sofre muitas vezes dentro da própria organização porque falta suporte para a gente conseguir aprimorar nosso próprio trabalho. Então às vezes a falta de suporte vem de eventualmente superiores que tem menos diferença do que a gente por sobrecarga de trabalho por falta de tempo mesmo para a gente conseguir refletir pensar sobre o que a gente está fazendo ou em outras situações até por falta de acesso a conteúdo para a gente conseguir resolver nossos problemas. Então a gente está aqui no mês das mulheres e eu não consigo não fazer um paralelo com os dois assuntos com ser mulher e ter que lidar com tudo que a gente tem que lidar e com como é gerir uma organização de impacto socioambiental. Então a gente precisa ser muito tarefa e a gente precisa a gente só consegue na verdade fazer tudo o que a gente tem que fazer quando a gente tem suporte de rede e de outras mulheres para fazer tudo que a gente tem que dar conta de fazer que é cuidar de casa cuidar da vida pessoal cuidar da família cuidar da vida da família estendida da vida comunitária do trabalho de tudo o que a gente tem que fazer e a gente consegue a gente consegue as organizações também conseguem gerir e realizar os projetos mas é sempre melhor quando a gente tem apoio quando a gente consegue conduzir com a ajuda de outras pessoas e de outras organizações. Aqui na Tecorro a gente valoriza e a gente ama muito apoiar e valoriza quem faz a gente gosta muito de apoiar quem ajuda no desenvolvimento institucional de outras organizações porque a gente realmente acredita que só juntos a gente consegue superar os desafios e colaborar para um campo de impacto positivo que é mais duradouro e sobretudo mais saudável. Então estou aqui quero agradecer o observatório pelo convite e dizer que eu estou sempre à disposição para colaborar com pautas que são tão relevantes para o setor e até uma próxima vez. Perfeito, olha só. Essa foi a Andressa Trivelli a fundadora e diretora executiva da rede Tecorra. A nossa coluna Desafios do Terceiro Setor. Vamos agora para a nossa enquete a cada programa que nós realizamos aqui no nosso programa do Perspectiva nós realizamos uma enquete pelo Instagram. nós cada semana colocamos essa enquete abrimos um espaço para quem quiser fazer perguntas para os convidados e as convidadas que vêm aqui ao nosso programa e a enquete que nós realizamos para o programa de hoje teve a seguinte questão no seu trabalho o cargo de liderança é ocupado por uma mulher? Olha só uma coisa difícil acontecer nos resultados deu empate em geral duas coisas que são difíceis da unanimidade 100% e às vezes o empate e aqui deu empate hoje 50% disse que sim que o cargo de liderança é ocupado por uma mulher e 50% disse que não eu tenho a impressão até conhecendo um pouco da comunidade brasileira que aqui no caso acho que muito mais mulheres responderam que conhecem que estão no dia a dia do terceiro setor que é a maioria das mulheres porque o que a gente verifica no dia a dia dos cargos de liderança da mulher não é isso que acontece infelizmente a desproporção ainda é muito grande como nós já vimos no programa até agora apresentado pelos dados pela Luana assim como também pela Rebeca mas de qualquer forma eu gostaria que tanto a Luana como a Rebeca comentassem um pouco sobre essa questão da liderança sendo ocupada por uma mulher e isso às vezes não acontece como deveria a gente vê por exemplo no caso do Brasil nós já tivemos uma presidenta no caso dos Estados Unidos a Rebeca pode dizer houve uma oportunidade e realmente não aconteceu sem querer entrar em polêmicas o resultado foi desastroso para o mundo progressista digamos assim derrotando a Hillary Clinton mas enfim Rebeca gostaria que você fizesse um comentário sobre a liderança e não sendo ocupada por mulheres como deveria bom essa é uma questão muito complexa mas em princípio esse é um fenômeno que faz parte do que nós chamamos as feministas chamam o patriarcado no mundo inteiro universal desde sempre na história da humanidade então não é de hoje nem de ontem nem para amanhã em princípio as mulheres estão marginalizadas e excluídas dos espaços de poder e não é diferente no sector social mas dado isso dentro do sector social eu acho que existe mais espaço para as mulheres atuarem como lideranças porque nós não estamos sujeitos necessariamente às mesmas regras das empresas e da política também então o sector social tem missão diferente tem valores diferentes existem relações sociais um pouco diferentes mas muitas vezes você veja o mesmo sistema estrutural de patriarcado funcionando dentro do sector social também eu posso citar várias entidades em que eu trabalhei ou que eu conheci assim diretamente que é muito muito hierarcal muito machista etc em todos os sentidos mesmo dentro do sector social mas existe por lo menos um contexto de valores diferentes então existe um espaço para as mulheres assumirem mais poder vamos chamar assim poder o que é poder espaço de governança espaço de voz de decisão poder de decisão etc e nós vemos muitas mulheres assumindo papéis importantes nesse sector então eu diria que existe algum progresso nesse sentido e as mulheres devo destacar que mulheres não são necessariamente diferentes do que os homens na sua forma de atuar na sua liderança nas decisões delas então nós não queremos naturalizar assim o feminino como uma cultura diferente um ser humano diferente necessariamente né então é verdade é verdade só lembrar da Margarita Tátia por exemplo exatamente a mulher de ferro a dama de ferro né então é importante sim que as mulheres tenham acesso igual a esses espaços de governança e de poder mas também precisamos promover entre homens e mulheres práticas e valores que são mais igualitárias que são mais que abrem mais espaço de participação de governança democrática e então entre homens e mulheres lideranças esses valores devem ser promovidos da mesma forma perfeito a produção me avisa aqui que você Rebeca queria fazer uma correção de um dado sim obrigada Franklin eu queria corrigir que eu estava misturando dólares e reais no começo quando eu fiz a pergunta então eu queria esclarecer que a Brasil Foundation fez um total de 50 milhões de dólares investidos em projetos e entidades da sociedade civil desde o começo nos últimos 24 anos e que o número de entidades apoiadas da sociedade civil são mais que 1 mil entidades do setor social apoiadas nesses 24 anos obrigada perfeito corrigido o dado eu passo a palavra para a Luana para ela falar um pouco sobre essa questão da liderança das mulheres que realmente não ocupam os cargos de liderança como deveriam na quantidade que deveriam eu acho que até é importante fazer esse destaque que é se a Luana puder continuar esse destaque que a Rebeca fez que é importante que a mulher ocupe um espaço sim mas que também tenha uma atitude diferente não reproduzindo a mesma prática às vezes masculina nefasta para a sociedade enquanto um todo claro tem uma coisa que eu vou trazer aqui e concordar muito com a Rebeca que é sobre os avanços que a gente teve nos últimos tempos sobretudo o resultado da luta de muita luta feminista que a gente vem construindo eu falo sempre eu não queria ter nascido mulher em um outro tempo que bom que eu nasci mulher neste tempo e quero construir ampliar eu acho que assim pensar como é que nós enquanto mulheres quando conseguimos chegar nesses espaços de liderança e de poder também podemos abrir esse lugar esse espaço ampliar para que outras de nós também possam chegar e construir esse lugar coletivamente conosco né e aí é como que a gente vai pautar ideais democráticos mesmo dentro desse território né de equidade sobretudo de criar inclusive políticas para a nossa organização de equidade de raça de equidade de gênero para compor esse lugar com ideais de igualdade de solidariedade de fraternidade para que a gente consiga fazer cada vez mais uma gestão que seja justa né e não simplesmente fazer movimentos contrários de violência né porque os extremos ele vai nesse lugar porque é aquilo que tem um filósofo que fala da cilada da diferença né de quando por isso que eu nem gosto muito de usar a palavra diverso diversidade quando você está falando disso você está sempre diverso a algo ou a quem agora quando eu estou pensando em pluralidade eu estou pensando em mais um eu estou pensando no plural então eu quero construir esses espaços e o terceiro setor de modo plural né trazendo sempre mais um daqueles que estão nas margens né e aí quando eu estou pensando esse lugar essa diversidade e essa pluralidade sobretudo dessas lideranças tem uma coisa Rebeca que eu quero dialogar com você de como que o social ele vai abrir mais espaço para as mulheres mas eu acho que também tem um contexto de valores que a gente vai construindo sobretudo pautando esses valores de equidade de igualdade de fraternidade para pensar um mundo mais justo mas também tem um lugar que é como as mulheres são sempre protagonistas da economia do cuidado né e aí quando a gente está construindo esses espaços a gente está sempre falando de cuidar das pessoas porque o que é na verdade a garantia de direitos né porque no fim a gente está construindo esses espaços e fortalecendo essas organizações de base assim que a Brasil Foundation faz muito bem ao longo desses 24 anos fortalecendo para que várias outras pessoas tenham direito de amanhecer no outro dia né e tenha direito a ir para a escola a cultura a lazer a comida a garantias básicas de poder existir no mundo né e isso é impacto e algumas vezes muitos desses impactos a gente não consegue tabelar né não é transformar um lugar periférico num outro espaço mas é primeiro garantir que as pessoas ainda possam existir dentro daquele espaço que é lido como periférico né e aí a importância de se construir e tem um dado inclusive de uma pesquisa que foi feita no ano passado pela iniciativa PIPA que eu coordenei essa pesquisa também que foram periferias e filantropia as barreiras de acesso aos recursos no Brasil que mostrou que quase 70% das organizações de base de periferias no Brasil foi uma pesquisa a nível nacional são protagonizadas por mulheres negras né são 74% de mulheres negras atuando no território para impactar cerca de 80% de pessoas negras também no território e quase 90% 89% delas atuam no voluntariado isso significa que elas têm jornadas triplas ou quadruplas de trabalho né então qual é a condição e aí quando a gente vai racializar ainda esses dados os lugares de liderança como que elas ainda estão muito longe e a quem de chegar nesse lugar uma vez que o território delas ainda nem foi totalmente fortalecido né porque muitos dos projetos quase 50% dos projetos atuam com menos de 5 mil reais por ano por isso a necessidade né se a gente quer construir de fato um terceiro setor com equidade a gente precisa repensar o direcionamento dos recursos porque se a filantropia está se colocando como alguém como algo que quer promover justiça social e o dinheiro não está chegando na base fortalecendo essas entidades são protagonizadas por essas mulheres ela está ela está mais uma vez se o dinheiro não chega ele reforça as desigualdades de raça de gênero e de classe então como que a gente pode repensar e fortalecer coletivos como o Fundo Aguibara que pensa essas mulheres que pensa de direcionamento de recurso para essas mulheres e a gente está aqui preocupado nisso tanto em produzir os dados para a gente construir essa democratização de recurso quanto também para poder investir cada vez mais de modo direcionado e certeiro garantindo direitos econômicos e emancipação e autonomia para essas tantas mulheres que são a base da sociedade brasileira como é que está a situação hoje da mulher com relação a essa questão dela ter o seu corpo e ela poder ser dona do seu corpo e das suas ações o que a gente vê por exemplo tem uma questão a questão do aborto essa é uma questão fundamental que diz respeito ao corpo da mulher e tem uma série de entidades uma série de religiões inclusive que querem interferir o que a mulher vai fazer com o corpo dela em geral são sempre homens às vezes dizendo não pode mas é você que está grávida é você que foi estuprado que teve essa gravidez indesejada isso não entra no debate isso tem que ser colocado e essa questão eu queria colocar para vocês se o Brasil de uma certa forma evoluiu pouco ou nós tivemos um retrocesso com o governo anterior que era contra toda e qualquer possibilidade de emancipação da mulher efetivamente não só num discurso de meninos usam azul meninas usam rosa como se as cores não fossem para qualquer um usar a cor que quiser Rebeca Bom Obrigada Franklin essa é uma pergunta super importante mas antes de começar com a resposta queria realmente agradecer a Luana pela brilhância essas colocações também especialmente sobre a pluralidade e a necessidade de adotar todo o setor social não somente a questão de promoção de equidade das mulheres e os negros mas também uma promoção de movimento para justiça racial que deve permear todo o trabalho social que nós fazemos essa análise é muito importante e te agradeço por tão assim perfeitamente nos avisando isso é importante quanto também a importância da economia de cuidado e Franklin eu vou pedir talvez num momento futuro realmente chamar uma reunião sobre economia do cuidado que é também uma área muito importante quando se trata da questão de equidade de gênero porque tem repercussão na economia inteira e como a Luana citou as mulheres que estão com essa responsabilidade de cuidado dos pequenos e também dos mais velhos além do trabalho pago na força de trabalho e além do trabalho na comunidade como voluntária então tudo isso realmente torna a vida da mulher mais complicada e mais difícil e impossibilita que ela assume lugares de poder porque simplesmente não há espaço e tempo na vida dela com relação a questão de direitos reprodutivos mas já anotamos a pauta só para dizer que já está anotado agora estamos voltando para direitos reprodutivos que durante o movimento quando foi estabelecido o primeiro Conselho Nacional dos Direitos à Mulher a promoção da necessidade da legalidade de aborto em casos de estupro e incesto esse foi estabelecido mas até hoje temos casos que essa menina de 10 anos nós temos este caso específico porque aquele Conselho foi em 89 e até hoje a menina estuprada não tem direito a terminar uma gravidez indesejada então a luta neste momento no Brasil principalmente é para implementação dos direitos já garantidos na Constituição então dizer que a gente avançou eu diria que não estamos ainda lutando para o direito que foi garantido na Constituição há muito tempo tivemos um retrocesso na verdade tivemos um retrocesso exatamente a mulher estuprada não tem direito de decidir para ela ou a menina se ela vai continuar ou não uma gravidez indesejada então estamos numa situação bastante séria e claro nós mulheres no mundo inteiro tem posições muito distintas sobre a questão de aborto mas o importante é que se você está contra o aborto então não faça exatamente mas não impeça não impeça aquela que não quer seguir adiante numa gravidez indesejada ainda mais nos casos que você citou só para informar aos nossos e as nossas ouvintes a França agora recentemente incluiu esse direito na Constituição já existia na lei e agora faz parte da Constituição Francesa garantida exatamente perfeito Luana estamos chegando ao final gostaria que você também se manifestasse sobre isso para a gente já começar para a finalização do programa infelizmente passou muito rápido claro quero primeiramente também agradecer muito a oportunidade de estar aqui com a Rebeca uma pessoa que eu admiro muito e acompanho de longe há muito tempo já é um prazer poder dividir esse momento com você e compartilhar tanto desses conhecimentos e dos nossos desejos de futuro sobretudo eu tenho que concordar com ela no sentido de que nós estamos vendo um retrocesso e é muito triste pensar que aquele que não conhece sua história está fadado a repeti-la e aí como que esses argumentos de retrocesso ele vem num peso tão grande que aquilo que é garantido pela lei a gente não consegue acessar o tamanho da crueldade que tem nisso então se a lei que é para pensar a justiça a gente não consegue alcançar dentro das desigualdades que existe dentro do nosso país imagina aquelas outras mulheres que já não acessam aqueles direitos que já são minimamente garantidos imagina esse que já não está sendo garantido como é que não fica dentro da estratificação social e aí eu estou falando de que as mulheres elas sempre abortaram e elas vão continuar abortando a diferença é que algumas delas vão continuar morrendo mais do que outras e são aquelas que vão ser vão ser mortas nas clínicas clandestinas ou dentro de suas casas que são as mulheres pobres periféricas em sua grande maioria mulheres negras eu vou dizer mais se fosse o homem que parisse colocasse alguém no mundo o aborto já havia sido legalizado há muito tempo eu acho que desde antes de existir o império romano isso não seria nenhum tipo de questão e o mais triste é ver o quanto que isso é colocado dentro de um lugar essa garantia de direito é afastada da gente a gente não acessa sobretudo dentro de um argumento da palavra de Deus da pátria e da família e aí como que isso relembra muito tempo dos tempos de chumbo de como que a gente ergueu uma ditadura também em nome de Deus da pátria e da família então o que nós estamos fazendo em nome de Deus da pátria e da família eu acho que a gente precisa repensar inclusive que família é essa que vai nascer de um contexto de dor e de violência e se a salvação é individual o pecado também é peque aquele que quiser salve-se aquele que puder se o corpo é meu eu é quem defino para que lugar eu quero ir a partir das crenças que eu vou construir dentro desse mundo então eu acho que aborto não é uma questão de moralidade é sobretudo uma questão de saúde pública né então é dentro de outros espaços que a gente tem que discutir isso perfeito o perspectiva está terminando mas não se preocupe na semana que vem estamos aqui de volta agradeço a participação de Rebeca Tavares presidente CEO da Brazilian Foundation e aluna Braga doutoranda em antropologia social pelo Museu Nacional da UFESG membro do coletivo negro Marlene Cunha coordenadora do Núcleo de Pesquisa e Memória da Mulher Negra do Fundo Aguibara e também membro da segunda turma do projeto Saberes da Rede Como A este programa foi produzido pela equipe do Observatório do Terceiro Setor na próxima quinta-feira às 16 horas acompanhe nosso programa aqui na Brasil atual que é o Brasil ODS na pauta do programa teremos mobilidade urbana e transporte público ficamos por aqui sempre na luta por uma sociedade mais justa solidária tolerante e sustentável até o próximo programa Perspectiva um programa do Observatório do Terceiro Setor explorando os horizontes da realidade brasileira do Terceiro Setor